Mensagem de Mãe Maria Essa mensagem ocorreu no dia 3 de março de 2021. Amados filhos meus, filhos do meu Supremo Coração, filhos do Imaculado Coração de Jesus, filhos da Ordem das Marias, filhos da Grande Corrente dos Apelos Indefinidos, a vós venho dizer Sois hoje as dádivas deste mundo. Amados filhos, vosso mundo passará por muitas transformações e neste caminho e jornada será a sua fé que irá sustentar cada um de vocês. Transformações serão necessárias para que o novo aconteça. Os fluxos da luz maior estarão disponíveis a vocês em muitos dias e sobre muitas horas. Muitos filhos meus que me ouvem e atendem aos meus apelos possuem a mente conectada a formas ainda ligadas a crenças que fazem as suas próprias associações com minhas palavras. Mas aqui eu venho neste canal, livre de condicionamentos, dizer a vocês que as intensas energias estão permanentemente sobre o vosso planeta e não necessitarão a partir de agora de portais, assim como vocês o chamam. O fluxo é intenso e permanente a partir de agora. Todos vocês estão passando por um processo de grandiosa purificação. Será natural que vocês busquem cada vez mais informações para se assegurarem do caminho a ser percorrido. Mas, eu vou dizer a vocês, precisam ter mais critério, porque tudo o que vocês precisam saber estará dentro dos seus corações. A verdade está sendo trazida a vocês no pulsar da sua própria respiração, do seu próprio batimento cardíaco. E será possível a vocês e a todos aqueles que forem despertos não perceberem as grandiosas movimentações que estão vindo diretamente do coração do Cristo. Um grande impulso de energia estará vindo neste mês de vossas existências. E essa forte energia que estará entrando durante todos estes dias, ela impulsionará uma grande alavanca que alavancará o início das mudanças que todos vocês anseiam em viver. Tenham fé, meus filhos. Tenham fé. Aquietem seus corações. Reúnam suas forças, seus recursos internos. Todos vocês possuem grandiosas jornadas. Possuem grandiosas ancoragens de luz. A ordem de Miguel está em vós. Veio até vós. Será preciso praticar diariamente tudo aquilo que foi ofertado. Ser um iniciado na espiritualidade representa o exercício permanente da fé através de tantos recursos a vocês ofertados. Quanto mais você se alinha. Quanto mais você se conecta. Quanto mais forte for a sua conexão através das ancoragens e orações, mais fortes serão os laços que você estará construindo. E mais perto de Deus você estará. E quanto mais perto de Deus você estiver, menos reflexo e influência das movimentações você irá vivenciar. Quanto mais forte for a sua reconexão. Quanto mais forte você viver inspirado em Deus, em tudo aquilo que Ele representa em seu coração, menos você irá perceber o barulho externo ao seu redor. Alguns de vocês ainda se deixam contaminar com a mentalidade e o sistema programado na Terra para retirar vocês do caminho. Para enfraquecê-los diante dos desafios. O desafio existe sim, mas ele tem um único propósito. De trazer a cada um de vocês de volta à sua casa natal. Que é o seu coração divino. Reconhecer a sua divindade, elevar seus pensamentos, deixar o passado ir, abrir-se ao novo aprendizado, à nova forma, ao novo modelo, sem nenhum sentimento de medo. Na ausência do medo, somente a luz estará em seu coração. No exercício da fé, você estará em Deus. O que há de se temer nesta condição? Eu pergunto. Quantas e quantas vezes eu já vim aqui e disse a vocês, confiem no plano divino, porque Ele é supremo e maior, e a vida que vocês desejam viver, vocês viverão. Celebrem a vida, comemorem este momento. Mas, queridos e amados filhos meus, eu virei e voltarei quantas vezes for necessário, mas você precisará estar aqui para me ouvir. Não há o que duvidar, não há o que temer. E naquilo que seus olhos perdem, com dor e sofrimento, é preciso cessar agora. Deus, o plano divino, que está aqui desde que tudo começou, há muito tempo, e tudo o que está acontecendo na Terra agora, está diretamente ligado aos olhos de meu Filho Jesus, o Deus do vosso universo. Venho hoje com estas palavras, porque sei o quanto vocês estão oscilando, o quanto vocês estão dando ouvidos a este plano falido que vos envolve com falsa realidade. Muito em breve os véus cairão, e toda a verdade será revelada. Nada ficará como hoje. Tudo será transformado, e a paz do Cristo de meu Filho Jesus se estabelecerá sobre a Terra. A paz do coração do Cristo, meu Filho Jesus, será vivida por todos aqueles, todos aqueles que aqui estão, por todos aqueles que aqui estiverem. Que a paz esteja junto de vós, porque dentro dos seus corações eu estou. que assim seja feita, em nome de Deus, Pai e Mãe. Josimere Resnauer Mensagem de Mãe Maria